Então, pessoal, eu vou comentar um pouco sobre usando MongoDB para analytics. É um use case interessante. Algumas dicas, algumas formas de fazer isso. Só me apresentando, meu nome é Luiz Fernando, mas o pessoal na comunidade conhece como Zizaco, sou um desenvolvedor, hoje trabalho como Product Owner na Leroy Merlin. A gente utiliza Laravel lá, mas a gente trabalha também com MongoDB. Então, nossa base de dados primária é MongoDB e é um e-commerce. Então, é aquele ponto que muitas pessoas falam, ah, MongoDB, você tem que tomar cuidado com os dados que não tem consistência. Na verdade, a gente tem usado lá sem problema. E eu adoro estar sempre aprendendo coisas novas, então a gente está trabalhando com essas tecnologias agora, mas eu estou sempre correndo atrás do que tem de novo. Meu site é zizaco.net, escrevo de vez em quando lá, faz um tempo que eu não coloco nada, mas acho que tem, inclusive, alguma coisa sobre Mongo lá também, sempre atualizando aí. Então, antes de entrar no assunto da analytics, só um post interessante que a gente tem no nosso blog de desenvolvimento lá na Leroy. É um post que devo usar no SQL e ou MongoDB. Isso aqui eu acho que é um assunto interessante para talvez alguém que esteja começando a entrar agora no mundo do Mongo, não sei. É um post interessante que explora alguns use cases, motivos que pode ser interessante usar o MongoDB numa aplicação para web. Só comentando que pode ser uma boa referência aí para quem está começando. E é uma referência um pouco mais atualizada, porque hoje o que você encontra na internet é de versões antigas e tudo mais. Agora entrando no assunto analytics, o que é analytics? Todo mundo conhece, acho que o Google Analytics e usa isso daí como referência e realmente ele ilustra muito bem do que se trata. Analytics é uma forma de você descobrir, tirar insights de dados que ajudam você a tomar decisões sobre o seu negócio, sobre o seu site, sobre a sua aplicação. Tem aí definição bonita do Wikipedia e lógico, a gente tem o Google Analytics, que ele é um analytics específico para aplicações web, mas existem outros tipos de analytics que a gente pode precisar. Então se você precisar de uma coisa específica para a sua aplicação, uma aplicação mobile, alguma coisa assim, você tiver que desenvolver alguma coisa, o MongoDB ele é muito interessante para analytics. Na verdade é um dos videoquakes bem interessantes para ele, mas ao mesmo tempo tem algumas bad practices aí, que podem gerar alguns problemas, mas também se você fizer tudo da forma correta, ele funciona muito bem para isso. Ok, então como é que você começa uma plataforma analytics? Primeiro de tudo é registrar alguns eventos, então quando um cliente vê um produto ou quando ele coloca um produto no carrinho, vamos supor no caso de um e-commerce, esses aqui são os eventos que eu estou traqueando desse meu cliente. Então, object ID, o evento ele viu um produto, os parâmetros aqui eu estou registrando qual é o produto que ele viu e vamos colocar um date time lá. Aí eu vou lotar essa collection events com vários tipos de eventos para depois eu tirar os insights de lá. Ok, isso aqui parece a abordagem mais simples, porém tem que tomar um pouco de cuidado para depois tirar os insights disso. Um detalhe, na hora que você estiver inserindo, a menos que os seus dados sejam muito críticos, uma plataforma de analytics normalmente vai receber um volume gigantesco de dados, no caso de um e-commerce aqui. Então, o write concern, vale a pena você ver se suas escritas merecem realmente um write concern, que você passe para todas as réplicas, majority, então isso aqui é um ponto que você tem que ver a delicadeza desses dados. Mas se for uma coisa trivial, vale a pena você escrever com write concern zero, ele vai só bater na memória e já vai confirmar que a escrita foi recebida. Uma técnica que você pode fazer ao invés de guardar o documento dessa forma, com um date time, você pode usar essa técnica de time bucketing. O que seria isso? Você já pré-processa isso aqui antes de você enviar para o banco de dados e você já deixa registrado alguns tipos de time frame que você pode depois usar para consultar. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui por hora, por dia, por mês, por quarter e por ano. Então depois, se eu for consultar, ah, vamos ver todos os dados, como foi esse tipo de evento nesse mês. Eu posso fazer uma query por esse campo, tendo um index aqui no time bucket, eu vou conseguir todos os registros ali bem rapidamente. Além disso, eu posso usar o aggregation framework do MongoDB para mim também explorar ainda mais isso. Esse aqui é um exemplo meio tosco, ele não traz as coisas muito bem formatadas, mas só para ilustrar como, de uma forma simples assim, fica bem performático para você tirar alguns insights. Então aqui, o que eu estou fazendo é, pegando tudo do mês de setembro aqui, então eu dou unwind no time bucket, então eu abro todos os valores daquela array. Eu estou concatenando o time bucket com o evento que ocorreu, nesse caso era o sim product ou purchase product. Usando isso daqui como essa chave, como o ID da agregação, fazendo um group by aqui pela quantidade de eventos. E, interessante, eu posso simplesmente jogar isso aqui na tela, eu fiz um benchmark na minha máquina local aqui, com 200 mil documentos, isso aqui leva menos de um segundo. Não é milissegundos, é um segundo, mas ainda assim extremamente rápido se você está querendo ver uma tela ou outra. Mas, se você precisa fazer isso aqui e performar, essa última cláusula aqui da agregação, ela vai jogar esse resultado para uma outra coleção. Você pode pegar esse resultado e inserir no final de uma outra coleção e você pode ter um histograma dos eventos, que se pareceria com isso. Aqui eu estou consultando a saída daquilo lá, da agregação. Então, basicamente aqui tem todos os time buckets pelo evento e aqui eu tenho o count de documentos. Eu poderia separar isso aqui numa chave de data e os eventos separados ou fazer o contrário. E com isso daqui você pode facilmente jogar numa biblioteca de desenhar algum gráfico, fazer um histograma, fazer alguma coisa e estar visualizando isso daqui. E o que você pode fazer é renderizar o mês inteiro e para o último dia você fazer realmente uma agregação em tempo real. Essa aqui do mês inteiro levava um segundo, mas no dia ficava nos milissegundos. Então assim você consegue ter realmente uma visão real-time, mas parte daqueles resultados já estão pré-calculados. E é claro, você também pode estar olhando sempre para coleção de eventos, para você mostrar uma coisa mais real-time, que nem aquela aba real-time do Google Analytics, que é bem legal de ver, mas não sei se tem tanto valor assim. De qualquer forma, essa aqui é uma técnica que você pode fazer. Depois, as agregações, se você precisar consultar elas em um contexto específico, vamos supor aqui que eu estou guardando os eventos dos usuários, mas eu quero ter esses eventos nos meus usuários para saber o comportamento deles. Eu não quero só saber o volume dos eventos. Eu quero saber qual usuário que viu esse produto ou quais produtos esse usuário viu. Você pode pegar os resultados de uma agregação dos eventos, se você tiver o ID do usuário, alguma coisa assim, e você jogar elas para dentro do usuário, embedando os documentos dentro do usuário. Ou você colocar realmente no Instagram, mas com algum tipo de contexto. Você pode contextualizar por região, pela loja sua, por... Depende da sua necessidade de negócio. Ou mesmo jogar para alguma outra coleção, alguma coisa assim. Para essa questão de você conhecer o comportamento do usuário, você manter um histórico dos eventos dele, uma coisa que pode ser feita é a questão de realmente embedar os documentos no usuário, talvez jogar para fora, caso exceder um limite. Mas aquela questão, o tamanho de 16 megas às vezes assusta, limite de documento, mas 16 megas é bastante coisa. Livros cabem dentro de 16 megas. A gente consegue ter quase que a vida inteira do usuário. Então, aqui, outra técnica que você pode fazer, se você não precisa contextualizar esses eventos para um usuário depois, para depois examinar como que esse usuário, ou esse contexto se comportou, você pode fazer, usar também essa técnica que se chama pre-aggregation. Então você já vai montando um documento para um time frame. Isso aqui é uma coisa bem interessante, que fora do MongoDB, com a estrutura multinível dele, é um pouco mais complicado de você fazer. Como que funciona isso? Aqui eu estou usando a data com o ID, o tipo do evento, e aqui um dos parâmetros do evento, que é o ID do produto, para eu criar um ID único. Para cada dia que eu incrementar, é um novo ID. Mas eu posso fazer a consulta separadamente. E depois, aqui eu tenho um campo meio estranho, que é esse aqui. Basicamente, ele é a quantidade, o volume diário. E depois eu tenho um campo time, onde eu tenho aqui as horas. E dentro de cada hora, eu tenho os minutos. Então, minuto zero, minuto um, minuto dois. E dentro dos minutos, eu coloco a quantidade de eventos que ocorrem naquele minuto. Esse aqui é o modelo que o MongoDB Compass, ou o MMS, ou todas as ferramentas que mostram métricas de apenas volume do MongoDB, usam para registrar os documentos. Fica muito rápido para pegar o histograma depois. É meio bizarro o jeito que o documento olha, se parece, mas funciona muito bem. Então, como que eu registrei o novo evento aqui? Então, vamos lá. A gente tem a chave time, ela é uma array bidimensional aqui, pelas horas e pelos minutos. E eu tenho um count diário. Então, se uma pessoa visualizou um novo produto, como que eu registraria isso? Registraria dessa forma. Eu faria um update. Poderia fazer um upsert aqui, na verdade, também. Eu pego o ID, o evento que está ocorrendo, o produto visto, a hora. E o que eu faço? Eu dou um incremento no time, hora, minuto e no daily. Então, ele vai incrementar os dois. Depois, eu consigo recuperar esses dados na granularidade de hora, se eu quiser. Granularidade de minuto ou diário. Usando aggregation. O mesmo até, fica bem simples depois de recuperar esses dados. Ok. Se você faz, usa a técnica de aggregation que eu mostrei antes, onde você acaba jogando para uma nova coleção, você pode limpar a sua coleção de eventos. Você usa ela como um buffer para você jogar para as outras coleções. Então, você pode criar um TTL nela ou fazer uma capped collection. Para você não ficar enchendo disco infinitamente. Com essas coisas, você consegue fazer aqueles gráficos bonitos, fazer aplicações de analytics. Você pode fazer alguma coisa para uma necessidade específica da sua companhia. Uma forma legal de fazer. Não é tão complicado. E a escalabilidade fica limitada apenas a sharding. Fica muito simples você usar uma shard key de hash para você distribuir a carga. Porque basicamente, o limite da escalabilidade vai ser a carga de escritas que o seu banco consegue receber. As agregações vão ser normalmente passadas para shards que não são primários. Vai ser para secundários dos shards menos acessados. E se você executar essas agregações frequentemente para manter os dados pequenos, o único limite seu realmente é a quantidade de máquinas horizontalmente. Então, fica bem simples escalar isso. Se você realmente chegar a precisar mais do que isso, a minha recomendação seria elasticsearch. Você pode usar elasticsearch por cima para você acelerar algumas coisas. E realmente, se mesmo assim você precisa de mais, que é bastante coisa que eu suporto aqui, aí você acaba caindo para Spark, Hadoop, você tem conectores nativos para isso, aí é um pouco mais alto nível. Seria basicamente isso que eu tenho para vocês. Eu estou construindo hoje uma plataforma de analysis, por isso que eu estou um pouco mais a fundo nisso. Se vocês terem algumas perguntas ou qualquer coisa, é isso que eu tenho para falar.